Graças a Deus! A notícia circulou em todo o país nesta semana. Um adolescente de 17 anos está internado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro após participar de uma brincadeira que até então aparentemente não apresentava riscos. Ele brincava de se enterrar na areia da praia de Ponta Negra em Maricá, mas acabou ficando preso e se asfixiou. Os bombeiros foram acionados para o resgate do adolescente. Nas imagens que ganharam repercussão na internet, é possível ver o momento em que um bombeiro segura a cabeça do rapaz enquanto usa a outra mão para cavar a areia às pressas. Outras pessoas também aparecem no vídeo ajudando a cavar o local e por fim a retirar o jovem, que estava bastante enterrado e já desacordado. Os perigos podem estar por toda parte, na areia e nas águas. Férias, sol, verão, momento de diversão, mas é também neste período que os bombeiros orientam a redobrar a atenção. Nesse momento, férias, calor, as pessoas procuram o lazer em água, em boneário, em clubes, em rios. O bombeiro militar deixa a dica de que as pessoas devem procurar esses locais que têm a presença do salva-vida. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os dados em relação a óbitos por afogamento são preocupantes. Em 2017, foram contabilizados 5.692 casos. A estimativa é de que 16 brasileiros morrem afogados diariamente. Há venturas que terminam em tragédia. De acordo com o subtenente Gildo, o desconhecido é perigoso e deve ser evitado. E que as pessoas não vão para locais desconhecidos, não adentrem em águas onde a pessoa não conhece, porque é perigoso, é profundidade, é pedra no fundo do rio. Então, não praticar salto às margens de rio, às margens de lagoa, ou saltar de pedra nas cachoeiras. Então, as pessoas devem ter muito cuidado nesse momento onde buscar lazer na água. Então, deve ter essa preocupação com as suas crianças. Quando levar as crianças para esse tipo de lazer, tem que ficar muito atento, tem que estar sempre próximo às crianças, porque elas são muito vulneráveis. Em casos de afogamentos, os bombeiros militares devem ser acionados imediatamente. E somente pessoas experientes podem intervir na situação. Se tiver o conhecimento das técnicas de salvamento aquático, a pessoa pode ir lá e salvar aquela pessoa. Mas se a pessoa não possui essas técnicas de salvamento aquático, ela deve estender o braço àquela pessoa, àquela pessoa que está afogando. utilizando um galho de árvore, um pedaço de bambu, uma corda, uma boia, até uma garrafa pet fechada. E que boia, algo que boia, pode ser jogado àquela pessoa, para que ela possa agarrar e sair daquele local com segurança. Nesta época do ano, muitos mineiros, em especial, procuram pelo litoral. No ambiente de paz, de linda paisagem, a prudência é fundamental para não ocorrer incidentes. A recomendação é que eles lá sigam as recomendações dos bombeiros, que têm os guarda-mar, que estão lá à disposição de todos os banhistas, que sigam as orientações deles, e até mesmo as placas de sinalizações que estão lá, nas praias, para todos os banhistas. Todos gostam de lazer na água, que faça com consciência, que faça com segurança.